Bom dia, Jardim! Tudo bem, meus amores? E aí, preparados para mais um dia de aula? Hum, será que tá todo mundo aí? Vamos fazer nossa chamadinha? Vamos lá? Annelise, Gael, Daniel, Maria Clara e Helena. Todos do Jardim? E agora, o maternalzinho, Sofia e Carolzinha. Tenho certeza que também tá assistindo a nossa aula. Hoje, nós vamos estudar, tá? Sobre a Semana da Pátria, o hino da Independência. Será que vocês conhecem o hino da Independência? A tia vai apresentar pra vocês, nós vamos ouvir, tá? Esse hino e depois fazer a nossa atividade. Vamos lá? Já podeis da Pátria, filhos, ver potente a mãe gentil. Já vaiou a liberdade, já vaiou a liberdade, já vaiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente, brasileira, onde vai, tem que servir? Vou ficar na Pátria livre, vou morrer pelo Brasil. Vou ficar na Pátria livre, vou morrer pelo Brasil. Os bilhões que nos ponchavam, não tem brilhas do Tordilho. O rimão mais poderosa, são poderes no Brasil. O rimão mais poderosa, o rimão mais poderosa, são poderes no Brasil. Brava gente, brasileira, onde vai, tem que servir? Vou ficar na Pátria livre, vou morrer pelo Brasil. Vou ficar na Pátria livre, vou morrer pelo Brasil. Não tem mais limpe as falanges, que apresentam faça hostil. Vossos pernos, vossos braços, são muralhas do Brasil. Vossos pernos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços, são muralhas do Brasil. Vossos pernos, vossos braços, são poderes no Brasil. Brava gente, brasileira, onde vai, tem que servir? Vou ficar na Pátria livre, vou morrer pelo Brasil. Vou ficar na Pátria livre, vou morrer pelo Brasil. Vossos pernos, vossos braços, vossos braços, vossos braços. 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 Vossos pernos, vossos braços, vossos braços, vossos braços, vossos braços. Ao ficar a patria livre e hondo entre o Brasil Olha, Jardim, chegou o momento da nossa atividade Olha, que legal Na casa de vocês, vocês têm essa folhinha, certo? Olha, prestem atenção, Jardim, nessa imagem É a Mônica segurando a bandeira do Brasil, né? E aqui está o hino da independência A tia vai ler pra vocês, ó Hino da independência Já podeis da pátria filhos Ver contente a mãe gentil Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil Brava gente brasileira, longe vá Temor serviu ou ficar a pátria livre Ou morrer pelo Brasil Certo? Esse é o hino da independência Aquele que vocês ouviram, tá? No começo da nossa aulinha Aqui, Jardim, está pedindo assim, ó Encontre e pinte no hino o nome Brasil Olha, vocês vão encontrar e pintar a palavrinha Onde está escrito Brasil Vamos lá? A tia vai fazer junto com vocês, ó Vamos colocar de amarelo? Vamos pegar o lápis amarelo? Ou verde, né? Vamos lá, palavra Brasil Vamos procurar, Jardim, olha Nessa primeira linha, nós não temos a palavrinha Brasil Brasil, Brasil começa com a letra B Olha, aqui, achamos, ó Olha aqui, ó Brasil, olha a palavrinha aqui, ó Então, a gente encontrou e a gente vai pintar essa palavrinha, certo? Pega em lápis, ó Amarelo ou verde, tá? Vamos pintar Vamos ver aqui na linha de baixo Vamos achar a palavrinha Brasil de novo, ó Aqui, achamos, ó Na última linha Vamos pintar a palavrinha Brasil Muito bem Parabéns! Então, nós encontramos a palavrinha no texto, né? No hino E nós pintamos a palavrinha Brasil, certo? Agora, nós vamos para o segundo momento da nossa atividade Circule apenas as letras que formam o nome do nosso país Como chamam o nosso país? Brasil Então, vamos lá Olha só A palavrinha Brasil A primeira letra Letra B Então, nós vamos circular a letra B Aqui está todo o alfabeto, ó Vamos falar junto com a tia, o alfabeto? Vamos começar? Então, vamos lá A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Muito bem Esse é o nosso alfabeto Agora, nós vamos achar a primeira letrinha da palavrinha Brasil Que a gente está procurando A letra B Olha, olha, Jardim, letra B Vamos circular a letra B? Muito bem Circule a letra B B de bola, né? B de Brasil Muito bem Depois da letra B, vem a letrinha R Vamos achar a letra R? Circule a letra R Muito bem, Jardim Circulou a letra R Depois da letrinha R Vem a letra A Vamos circular a letra A Parabéns Circulamos a letra A E depois da letra A, vem a letra S Olha só o S Vamos circular a letra S Parabéns Depois do S, vem a letra I Vamos circular a letrinha I? Muito bem Circulamos a letrinha I Depois da letra I, vem a letra L Vamos circular? Isso Parabéns Então, nós circulamos as letras que formam a palavra Brasil Brasil, que é o nome do nosso país Olha, Brasil se escreve com a letra B R A S I L Parabéns Essas letrinhas todas juntas formam a palavra Brasil O nome do nosso país Parabéns Depois que vocês circularam todas as letrinhas da palavrinha Vocês pintaram o que acharam, encontraram e pintaram Vocês vão pintar bem bonito a Mônica A bandeira do Brasil com as cores da bandeira Vamos recordar as cores da bandeira? Onde é o retângulo? É da cor verde Então, vocês vão pintar de verde aqui, onde é o retângulo O losângulo é a parte de cor amarelo Muito bem Vocês vão pintar de amarelo aqui, essa parte do losângulo O círculo O círculo é da cor azul Vocês vão pintar de azul E aqui, essa faixa aqui com as letras é em branco Certo? Muito bem, Jardim E por hoje é só Eu espero vocês amanhã Um beijo, Jardim Até amanhã Tchau 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 Tchau